Vocês sabem qual que é o monstro que sempre está? O monstro que sempre está? Sei lá O Frank-E-S-T-A-I-N Cada dia que passa você tá piorando Pessoal, temos que criar um filme de monstro Do Frank-E-S-T-A-I-N Esse não, o clássico monstro do Frank-E-S-T-A-I-N Eu gosto desse, mas eu quero mais opções Pode ser a múmia As pessoas estão com saudades da múmia As pessoas sentem falta da múmia do Brandon Fraser Não da múmia de verdade Tem mais monstros? Tem o homem invisível também Como a gente vai fazer um filme de um personagem que nem aparece na tela? O homem invisível anda todo enfaixado pra enxergar ele Então ele é um homem bem visível, irmão Tem o lobisomem Um lobo que vira humano, isso é bem legal Não, cabeçudo, é o contrário O homem vira um lobo gigante Igual o crepúsculo É, só que mais monstruoso Falando em crepúsculo, por que a gente não faz um filme de vampiros? Todo ano tem filme de vampiro Vamos fazer algo diferente? O pior é que eu gostei de todas as ideias dessa vez Então podemos fazer um filme com todos os monstros Que ótima ideia Eu vou aproveitar todas as ideias Já vi que hoje também vai ser uma maluquice Como vamos reunir todos esses monstros? Eles vão sair de férias juntinhos E os monstros tiram férias? Eles devem receber férias depois de tanto assustar os humanos Eles precisam de umas férias monstruosas Gostei da ideia? Aprovado Esse filme devia ter um tom de terror Não tem terror se os monstros estão de férias Mas férias combina com família Podemos fazer um filme família Ótima ideia, aprovado Então esse filme vai ser a colônia de férias dos monstros? Não, tem que ter um nome menos genérico Sempre que eu viajo pra algum lugar Eu tenho que reservar um hotel pra ficar Perfeito O filme pode se passar num hotel Hotel dos monstros Gente, que ideia boba Um monstro num hotel tirando férias Quem vai cuidar disso? O Conde Drácula Por que o Drácula? Bom, nas histórias o Drácula é sempre rico Ele tem cara de alguém que teria um hotel Mas ele é rico na Transilvânia Ótimo O hotel fica localizado na Transilvânia Hotel Transilvânia Já temos um título Ok, mas por que ele faria um hotel cheio de monstros? Pra manter os amiguinhos juntos Seria melhor fazer um hotel para humanos Pra ele se alimentar do sangue deles Mas agora o filme é de família Então não cabe essas coisas O Drácula deve ter feito o hotel Pros monstros fugirem dos humanos Eles são monstros São os humanos que fogem deles Tá tudo ao contrário aqui Os humanos são os verdadeiros monstros Que filosófico Uma filosofia sem sentido Quem vai ser o protagonista? O Drácula, né? Junto com o Jonathan Quem é Jonathan? O meu amigão que é aventureiro Ele é gente boa E por que vamos botar o seu amigo no filme? Porque ele é maneiro, irmão Bom argumento Eu aprovo O Jonathan vai parar no hotel dos monstros E o que ele quer fazer lá? Um humano no hotel cheio de monstros Vai lutar pra sobreviver E ele vai se divertir muito também Como que ele vai se divertir? Tem que fugir do hotel Se liga, irmão Ele vai se disfarçar Se ele se disfarçar de Frank Stein Vai ficar legal Porque o Frank Stein era um humano antes Muito bom Aprovado Um humano não tem nada pra fazer Num hotel com monstros Tem sim Ele pode se apaixonar E ele vai se apaixonar por quem? Pela noiva cadáver? Pela Mavis A filha do Drácula O que? Uma filha do Drácula do nada? Uma personagem feminina seria uma boa Gostei E aí? Vai rolar um tchan Entre a Mavis e o Jonathan E o que raios é um tchan? Você nunca ouviu a música, irmão? Segura o tchan Amarra o tchan É... Eu esqueci o resto Não é esse tchan que eu tô falando, ô pastel Eu tô falando deles se apaixonarem Gostei Aprovado Eu acho que a gente tá levando a referência do Crepúsculo longe demais Tá faltando uma pitada de drama O que a gente faz? Bom, vamos focar um pouco na relação da Mavis com o Drácula Até agora, o que ela faz é ter um tchan com o Jonathan O Drácula pode ser aquele pai que não quer que a filha saia de casa Então ele não estaria sendo um pai de verdade Por quê? Porque o sonho de qualquer pai é o filho sair de casa quando for adulto O meu pai dizia a mesma coisa pra mim Viu? Eu disse Pena que eu nunca realizei esse sonho pra eles Pessoal, foco! Coloca mais drama nesse filme A Mavis tem que querer sair de casa E o Drácula não quer que ela saia Eu só não sei o porquê Porque ele tem medo que os humanos machuquem ela Não faz sentido, ela é uma vampira Os humanos que deviam estar preocupados com ela Mas esse medo aí é coisa do passado O Drácula já sofreu na mão dos humanos Sofreu como? Os humanos mataram alguém da família dele? Sim, matou a mãe da Mavis Ih, que pesado Acho que isso aí não vai entrar no filme não, hein? Aprovado! Ué, mas o filme não é pra família? Aí você vai colocar uma morte no filme? É, mas vai servir pra criar uma cena emocionante O Drácula bebendo sangue de inocentes também seria emocionante Sabe o que é emocionante? Ser jogado pela janela Você quer ver? Essa emoção eu não quero não Temos um motivo pro Drácula não querer que a Mavis saia de casa? E o Jonathan vai saber disso E por isso ele vai querer se afastar dela Pode ser, porque ele tem bafo de alho E vampiro não gosta Acho que ninguém gosta de bafo de alho Não, seu pastel, é porque ele não quer ferir a Mavis Ou porque ele vai ficar com medo do Drácula sugar cada gota do sangue dele Então já tá resolvido o filme? Sim, pode acabar Claro que não, se terminar assim a Mavis vai ficar triste pra sempre Como termina então com um final feliz? Sim, o Drácula e seus amigos vão buscar o Jonathan Mas se o Jonathan vazou, ele tá com os humanos Como que os monstros vão passar despercebidos? Eles vão fingir que são uma fantasia Ah tá, porque é super normal ficar andando de múmia, vampiro, lobisomem e por aí Se for em uma convenção de monstros, com certeza é normal E coincidentemente vai tá o que? Acontecendo uma convenção de monstros pela cidade Claro, agora os humanos amam os monstros Eu gostei disso, aprovado E onde tá o Jonathan esse tempo todo? Ele, ó, meteu o pé de avião Mas o Drácula vai atrás deles voando de morcego E pra dar emoção, a cena pode ser de dia Mas de dia o Drácula vai fritar no sol Sim, irmão, vai trazer a emoção De vermos um morceguinho assado Me deu até fome Achei que era pela emoção do Drácula Está dando a vida pra salvar o relacionamento da filha dele Pode ser isso aí também Caramba, eu queria ter um sogro assim E vai terminar com música? Claro, com a música do Tchan Segura o Tchan, amarra o Tchan Não, esse Tchan é a outra música do Tchan Bom, acho que temos um filme Bem-vindos ao Hotel Transilvânia Segura o Tchan, amarra o Tchan Você tem o sonho de ver pessoalmente eu e a Manu? Agora você pode Estamos chegando com a peça As Aventuras de Mike Em todas essas cidades que estão aparecendo na tela Somos nós que interpretamos os personagens como vocês adoram E a peça tá incrível e muito divertida pra família toda Tenho certeza que seus pais vão rir também Então, se você é de alguma dessas cidades que tá aparecendo Ou perto, aqui embaixo já tem um link pra você reservar a sua cadeira E poder ver a gente pessoalmente Galera, os ingressos estão esgotando muito rápido Então, já reserva o seu lugar, hein? Garanta pra não perder essa oportunidade incrível de assistir um show maravilhoso E aí, bora? Te esperamos no teatro, hein?